E essa situação resulta de uma combinação de fatores, como a escassez de cafés colombianos e centro-americanos de qualidade. Eu estou acabando de chegar dos Estados Unidos, como o senhor João disse, conversei com muita gente. Não há perspectiva de correção disso a curtíssimo prazo. Nós estamos falando dois anos para corrigir isso aí. A Colômbia vai ter outra safra pequena, certamente menos que 10, provavelmente menos que 9. Os estoques são baixíssimos em países produtores e consumidores também. Consumo mundial, escutei isso nos Estados Unidos também agora, com tendência firme de crescimento, principalmente em países produtores e emergentes, mas volta a crescer nos Estados Unidos, nós vamos falar disso daqui a pouco também. E o câmbio valorizado nos principais países produtores de Arábica, entre os quais Brasil, Colômbia, México, Peru, Costa Rica e Índia. Então, uma pergunta muito importante para o produtor é, será que nós vamos ter um novo piso de preço para o café Arábica? Quando, evidentemente, os preços não vão ficar dessa altura para sempre, quando ele baixar. Vai baixar para onde? Acho que, para nós todos aqui, essa pergunta mais importante do que onde vai chegar lá em cima, é onde vai ficar a hora que vai baixar. E esse gráfico aí, dá umas dicas para a gente. Ele mostra a valorização ou desvalorização das moedas em relação ao dólar, nos últimos 20 meses até novembro de 2010. Os países que estão para cima do zero, são aqueles que a moeda desvalorizou, na parte de cima do gráfico, e esse pessoal está recebendo mais dinheiro em moeda local, pelo mesmo preço em dólar. É o caso da Etiópia. Cada vez que o café sobe, eles estão recebendo 50% a mais do que subiu, porque a moeda deles, nesse ano, valorizou 50%. Os países cujas moedas ganharam valor, os que estão para baixo, estão recebendo menos em moeda local. E um fato importante é que 60% de todo o Arábica produzido hoje no mundo, está em países cujas moedas valorizaram. Ou seja, Brasil e Colômbia, que são 50%, se somar México, Peru, Costa Rica e Índia, todos esses países estão fazendo com que o preço em dólar vá para cima, para eles poderem continuar produzindo. Nós temos, portanto, então, uma forte influência do câmbio, da valorização das moedas no preço do café. Os preços em dólar, independente de oferta e demanda, tinham que subir para motivar os principais produzores a produzir, em moeda local. Então, não é muito difícil a gente pensar que nós vamos ter que ter um novo piso de preços. Após essa alta de preço, certamente vai vir um aumento de produção e um piso mais alto para compensar esse dólar mais fraco. A não ser que o dólar se recupere, nós devemos ter um novo piso, que deve ser mais alto para a Arábica do que para a Robusta, porcentualmente. Ou seja, o piso do Arábica vai subir mais em porcentagem que o peso do Robusta. Por quê? Porque 60%, 70% dos produtores de Arábica estão com moeda valorizada. No Robusta tem um equilíbrio. O Vietnã e o Uganda, que representam 40% da produção, estão desvalorizando a moeda. E o Brasil e a Indonésia, que representam outro 40%, estão com moeda valorizada. Então, aí tem um equilíbrio. O próprio Vietnã desvalorizou a moeda 9% faz 15 dias, e isso segurou um pouco a subida do preço do Robusta. E o Brasil, especificamente, como que fica? Por um lado, nós somos líderes em valorização da moeda, o preço do nosso sucesso, que nós estamos pagando. Nós temos custo de produção crescente, deu uma paradinha esse ano com esse salário mínimo menos agressivo, mas a regra para o ano que vem continua e é triste. O preço da terra subindo, principalmente em regiões cafeeiras e agrícolas, pode ser que a gente tenha uma reação dos fertilizantes agora com o resultado na crise na Líbia. Mas o fato é que nós temos que aproveitar essa bonança de preços altos para aumentar a nossa competitividade, antes de nós voltarmos um novo patamar de preços. Porque está tudo muito bonito agora, a única coisa que eu espero é que a gente não esqueça tudo, e daqui a três anos nós vamos estar naquela lamúria de novo. Vamos estar na lamúria, precisamos, porque os desafios para o Brasil podem ser agrupados em diminuir custo de produção, ganhar eficiência, precisamos continuar, e se temos dinheiro agora vamos investir nisso, e agregar valor ao café, vender por preços melhores. É uma coisa que nós estamos muito bem em diminuir custo de produção e ganhar eficiência, não estamos tão bem em agregação de valor, especialmente quando nós mexemos lá fora. E nós temos que garantir essa competitividade antes que os preços recuem. Sei que estou falando aqui para muitos agrônomos, não vou contar o padrinho nosso para o vigário, mas tem que estar no script, quais são as áreas críticas para aumentar a competitividade. E eu vejo hoje áreas importantes, irrigação, para garantir produção, reduzir o risco devido à seca, aumentar a produtividade via irrigação, buscar a uniformidade de maturação, e a uniformidade de maturação tem impacto em qualidade e preço. Então irrigação não é só volume, é também qualidade. A mecanização é inexorável, tem que continuar, tem que aumentar, tem que acelerar para diminuir a necessidade de mão de obra e reduzir custo de produção. Isso está indo lá para fora também, já está se falando em colheita mecânica no México, na Índia, na Guatemala, porque não existe mão de obra, não é nem questão de custo em alguns países. A própria Índia não tem quem colhe a café. A melhoria de qualidade leva a melhores diferenciais de preço e agregação de valor ao produto. Agora, a grande vantagem de tudo isso, Florindo faz o óleo, os pesquisadores que estão aí, é que a tecnologia para fazer tudo isso já existe, está disponível grande parte dela. O grande buraco que nós temos hoje, Berenguer, falta melhorar a difusão e implementação da tecnologia existente, para criar uma nova revolução. Eu até gosto de fazer uma analogia, que às vezes a gente tem uma biblioteca que está lá na Embrapa, e só que não é eleitor na biblioteca, a gente não está lendo. Isso faz parte de uma falha estrutural, porque nós criamos o consórcio, juntamos tudo, só que a extensão ficou por conta dos estados. E está meio desencontrada, às vezes tem dinheiro para café, eu até advogo que a gente tem que pensar em fazer um consórcio de difusão de tecnologia, na Embrapa ou em paralelo. Porque é um crime nós acumularmos informação em uma biblioteca que não é usada. Bom, amigos, o problema de alta de preço é que alta de preço não é só para nós, é para todo mundo, está certo? Há oportunidades para o Brasil e para os outros países produtores, nossos concorrentes também. Então é perigoso a gente ficar olhando só aqui para dentro e não ver o que está acontecendo lá fora. O que é competitividade? Competitividade é produzir a custo mais baixo. Isso garante acesso ao mercado e nós vendemos ao produto, não necessariamente com lucro. Mas o que dá sustentabilidade do negócio nosso é a lucratividade mais alta e que garante o potencial para crescer. E lucro é preço menos custo. Muitos dos nossos concorrentes hoje, e esse é o perigo, têm custo mais baixo que nós. Foi-se o tempo que a gente falava, vamos deixar o preço do café a um dólar a Libre em Nova Iorque e nós quebramos todos os concorrentes. Hoje, a um dólar a Libre em Nova Iorque, quem que quebra? Nós. E tem produtor que sai na frente. A Colômbia hoje tem preço muito parecido com o nosso. A Guatemala, a Costa Rica. E ainda por cima, eles vendem por preço mais alto. Eles são, portanto, mais competitivos que nós. Apesar de todo o nosso investimento em tecnologia, etc., nós estamos perdendo... Uma das grandes vantagens competitivas nossas era mão de obra barata que colhia rápido. Colhia rápido porque uma pessoa derrissando, derrissa, colhe cinco vezes mais café que uma pessoa fazendo colheita seletiva. Então, hoje, o custo da mão de obra está comendo essa competitividade que a gente tinha. Então, independentemente da nossa própria reação aqui dentro, a situação mundial é de bonança temporária antes do efeito formiguinha. Esse efeito formiguinha é uma analogia com o cimento aqui no Brasil, que fala que ninguém está construindo, mas a demanda de cimento sempre cresce porque está todo mundo fazendo uma reforminha. Então, o que vai acontecer no mundo hoje, tem dois ou três países que pode pôr três, cinco milhões de sacos no mercado daqui a três anos. Esses países são Brasil, Vietnã e era a Colômbia, que não é mais. Os outros põem 300 mil, 200 mil, 500 mil, que é o efeito formiguinha. Só que a hora que você soma tudo isso, você gera superprodução. Então, nós precisamos ficar alerta para isso. Agora, vejam vocês aqui dentro do Brasil, como subindo a escala da qualidade, nós podemos agregar valor substancial ao nosso café. Ganhos substanciais são possíveis no CD e no lavado, por exemplo. Vejam vocês que nessa tabela, 5, 10, 15 centavos por libra são equivalentes a 12 a 35 reais por saco. É bastante dinheiro que você pode ganhar. E as oportunidades são ainda maiores em cafés especiais. Você está olhando aí mais 25 e também em cafés diferenciados. O Silvio Leite, café especial, a gente conhece essa história. Quer dizer que você faz um esforço um pouquinho maior, mas o ganho é plenamente recompensado. Estou falando em café diferenciado. O que é esse café diferenciado? Isso é uma coisa que a gente criou no nosso modelo do homem de neve. O homem de neve tem uma cabeça pequenininha, um corpo grandão. E a gente acha que há grandes oportunidades para os cafés diferenciados brasileiros. O café especial, que é a cabeça desse homem de neve, tem os maiores prêmios. O que se busca nele? Qualidade do produto, fidelidade do produtor, consistência no fornecimento. Mas são volumes pequenos. Nichos de mercado, onde muitas vezes o próprio nome do produtor chega ao consumidor final na loja de café. Então a informação flui. Mas como eu disse, são nichos de mercado. Já nos cafés diferenciados, que são aqueles buscados, comprados pela Starbucks, pela Illy, Nespresso, Dunkin' Donuts, Mccafé, só pelo nome que está aí, vocês já estão vendo que as quantidades são muito, muito maiores. O Starbucks já é hoje o terceiro maior torrefador americano, depois da Kraft and the Procter & Gamble, depois do Maxwell House e do Folgers. Aí, volume é crítico. E o Brasil tem volume. E não basta ter volume, tem que ser volume consistente. Fidelidade à parceria é fundamental. Por isso que nós estamos vendo o Nespresso treinando o produtor. A Starbucks com o programa Café Practices. A certificação. A qualidade não é tão alta quanto no café gourmet especial, mas tem que ser mais consistente. Esses são negócios tipicamente B2B. Business to business. Entre o produtor de um lado e o torrador. O nome do produtor, evidentemente, não chega no consumidor. O que chega é a marca forte do Illy, da Starbucks, da Nespresso. Gente, o Brasil é a fonte por excelência de cafés diferenciados. Pelo volume e característica de produção que nós temos. Nós somos a maior fonte mundial, hoje, de cafés sustentados. Eu sou hoje membro do conselho da UTS, lá na Holanda. E o Brasil, sozinho, representa quase 40% de todo o café UTS certificado no mundo. E na Rainforest Alliance, nós estamos a ponto de ser o maior fornecedor também. Nós precisamos capitalizar e aproveitar disso. Da mesma forma que por muitos anos a gente disse, Illy é o melhor café do mundo e nós fornecemos Illy. Nós temos que falar, o Brasil é a maior fonte de cafés sustentáveis do mundo. Nós temos uma sustentabilidade para oferecer para vocês, que vai além daquela prozinha do centro americano, do colombiano, o cara catando cafezinho e mula, etc. O nosso negócio é outro. É um negócio de tecnologia, sustentabilidade por tecnologia. Agora, essa mesma agregação de valor que eu estou pregando para vocês, que é boa e que ajuda e beneficia nossos produtores, cafeicultores, ela ajuda ainda mais os nossos concorrentes, que tem diferenciais maiores, alguns muito maiores, como mostra a tabela. Essa tabela me irrita cada vez que eu vejo, porque no fundo, no fundo, sendo um homem de marketing, no fundo, no fundo, essa tabela é um resultado da nossa falta de marketing. Queiramos ou não queiramos, no fundo, tem isso aí. A nossa desvantagem não é maior, e essa tabela eu acho muito interessante, porque os diferenciais desfavoráveis contra nós são compensados pela nossa produtividade, que é muito maior que o nosso concorrente. Então, embora o nosso concorrente tenha mais preço, ele colhe pouco por hectare. Olha essa coluna que está à direita de vocês aí. Isso aí é uma comparação entre a produtividade no Brasil e a produtividade nos outros países, onde eu usei igual, mais ou menos. Apenas a Costa Rica está igual ou ligeiramente maior do que nós em produtividade. Eles já foram maiores. Quem está no café faz tempo, lembra que eles chegaram a quase 30 sacos por hectare. Hoje estão baixando, porque as áreas urbanas estão avançando no café. Eles estão em torno de 22, 23. São um pouquinho maiores do que a gente, mas nós estamos chegando lá. Agora, quando você olha, Colômbia, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, estão todos abaixo de nós, bem abaixo, entre 12 e 15 sacos por hectare. Colômbia, que tanto fala do modelo tecnológico, não passa de 14 sacos por hectare faz bastante tempo. México e Indonésia não chegam a 10 sacos por hectare. E o Quênia está entre 5 e 10, mais perto dos 5. Então, isso aqui é hoje o que está funcionando a nosso favor. É a produtividade. Mas nós temos que trabalhar também nessa agregação de valor, porque pouco a pouco os outros estão chegando lá. E uma das razões, às vezes, dessa baixa produtividade é a sombra. Isso é fácil de corrigir, porque se o cara tira a sombra, ele perde qualidade, mas ele aumenta o volume tremendamente. Tem experimentos na Etiópia de remoção de sombra, de dobrar a produtividade de 8 para 15 sacos por hectare em um ano. Outro gráfico interessante é esse da bienalidade da cafeicultura brasileira. Olha que coisa interessante, essa bienalidade que nós tantos falamos, diminuiu dramaticamente nos últimos 8 anos. A própria amplitude da variação, safra grande, safra pequena, olha aí que está estreitando. O fenômeno é claramente visível nos 8 anos. Por quê? Agora está aqui de novo um engenheiro metido agrônomo. Desculpe os agrônomos que estão aí, mas a OIC ajudou com isso, o pessoal do IAC deu palpite também, a OIC andou estudando isso. Por que está diminuindo essa bienalidade da produção brasileira? Vamos especular um pouquinho. Sem preocupação com ordem de prioridade, tamanho do impacto, e os agrônomos podem reclamar depois. Agora não, no fim podem reclamar. Primeiro que eu acho que o uso crescente do sistema cereja descascado e despolpado provoca a colheita mais cedo. Para obter mais cereja, aquele verde que vem junto, não tem jeito. Mas o fato é que tem menos boia e tem menos estresse na árvore. A árvore não fica jogando seiva para a cereja até agosto. Você está descarregando essa árvore que pode alimentar galho novo e não precisa alimentar a cereja. Também o uso de irrigação. A irrigação é anticíclico. Por quê? Menos perda devido à seca. Então você diminui aquele buraco que a curva desce. E você facilita a recuperação do cafezal no ano de safra grande. Então ela funciona contra o ciclo. A mecanização da colheita permite mais turno de colheita. Na verdade, Anivaldo, tem gente que pode passar duas ou três vezes em vez de uma só. Então você não deixa lá para o fim e dá todo aquele estresse na árvore. Você colhe mais de uma vez. E você tem até, que é pequeno ainda, mas essas novas práticas de colheita, como a safra zero, o papagalho, quem faz safra zero, ele não colhe na safra grande e ele quer colher na safra pequena. Porque na safra pequena o preço é melhor. Então isso aí é anticíclico também. Então é muito interessante, porque essa diminuição da bienalidade da produção Então,